Bem-vindos, álbum da Gnerd! Vamos conferir agora as séries mais aguardadas para setembro, então fica ligado aí! No dia 6 de setembro vai estrear Titans, segunda temporada na DC Universe. Bom, essa é uma série que vai estrear no serviço americano, mas no Brasil ainda está sem data de estreia pelo Netflix. No mesmo dia vai estrear a série Espião, primeira temporada Netflix. Essa é uma série com Sacha Baron Cohen e vai contar a história de um agente israelense que se infiltrou na Síria nos anos 60 como um espião. No dia 10 vai estrear Mr. Mercedes, terceira temporada no Audience Network, nos Estados Unidos. Essa é uma série que eu não vi ainda, mas eu estou louca para maratonar. No dia 12 vai estrear a série The Island, primeira temporada Netflix. E essa é uma série de ficção científica que vai contar a história de 10 pessoas que vão acordar numa ilha sem saber como que elas chegaram lá. Então pareceu ser uma série bem diferentona. No dia 13 vai estrear a série Inacreditável, primeira temporada do Netflix. E essa é uma série baseada em fatos reais que conta a história de uma adolescente que relata ter sido abusada sexualmente e depois ela volta atrás na denúncia. Aí vai rolar a investigação para ver o que realmente aconteceu. No mesmo dia vai estrear a série Marianne, primeira temporada no Netflix. E aqui vai contar a história de uma escritora que volta para a cidade que ela nasceu para enfrentar os medos do passado, quando ela descobre que as histórias que ela está escrevendo estão se tornando reais. No dia 14 vai estrear a série Forever, primeira temporada na Amazon Prime Video. E aqui essa série vai falar do casal June e Oscar, que vivem uma vida bem confortável e bem previsível, mas agora eles resolveram agitar um pouco as coisas. Então assim, essa série pareceu ser bem gostosa e bem divertida de assistir. No dia 20 de setembro vai estrear Desencanto, segunda temporada no Netflix. E aqui a gente vai continuar acompanhando as aventuras da princesa Bean para recuperar o reino do pai. E aí pessoal dessas séries, qual foi a que empolgou mais vocês aí? Comentem aqui embaixo para eu saber, deem um like nesse vídeo e até a próxima!